textos monitorando e controlando cada vez mais suas teletelas, vozes sendo caladas, seja por encerramento de contas em redes sociais ou por imposição de maneira mais simbólica de focinheiras que nos fazem passar por tuplas, banguela, né? Bancos e sistemas financeiros ameaçando nos fazer voltar ao velho escambo, o Estado rejeitando sua característica de laico quando nos impõe o culto à entidade soberana que se chama a ciência, a esta nos pedem fé cega incondicional, cujos seus sacerdotes, os médicos e doutores, e outros, né? Eu esqueci de escrever, são elevados ao status de heróis, como se junto com o diploma viesse um atestado de caráter. Parece que acabei de descrever um teocentismo tão obscurantista que não me assustaria se em pouco tempo nós começarmos a ser queimados em praça pública, degolados ou lançados ao rio, atrelados a uma rocha. Mas esse é outro assunto. Em suma, o que fazer? Esse parágrafo é um pouco mais filosófico de perguntas, teses, antítese e questionamento. O que fazer com o empeparar, que postura sumir? O mais absurdo que pareça, a pílula azul ainda está sobre a mesa. Ela ainda é uma opção, mas tomá-la não seria diferente de abraçar uma escravidão em troca do conforto até o dia da morte. É a pílula azul mesmo, do Matrix. Eu definitivamente não nasci para isso. Eu nasci para o não isso. Antítese. Vou para a guerra. Mesmo que um dia eu precise tirar as aspas dessa palavra. É, pois, uma missão suicida. Não tenho capital ou capilaridade para fazer frente a um sistema sem rosto nem localização. Eu seria uma ameaça efetiva caso tivesse, caso tivesse os meios, né? Que poderes eu pediria de Deus para tal batalha? E mesmo assim não estou certo se conseguiria ao curso de uma vida. Enfim, marcho para a morte. Deste ponto, começam a entender a ideia de morrer com honra ou a morte gloriosa que tanto vi em filmes e histórias por anos. Seja de um poucos gatos quingados nas termópilas ou de um cruzado que marcha na sexta ou sétima investida. Certamente há, nestes casos, uma esperança para o além, para o pós-vida. Mesmo se não houver um elemento cristão ou metafísico, o autossacrifício se torna um benefício para quem não morreu. Ou quem não nasceu. Ou quem não nasceu, né? Certa vez, de um sábio professor, parentes, o Gu, de um sábio professor dizer sobre a importância de ler literatura clássica, pois nela são descritas situações possíveis e reais da vida humana, que ao longo da minha vida eu certamente não viverei. E devido à genialidade dos autores, eu, de alguma forma, teria contato com essas situações e talvez encontre uma boa inspiração de como agir ou reagir ao que se apresentar a mim. Realmente não sei se esse professor incluiria a Bíblia nesta lista de clássicos. Certamente não como livro sagrado, mas talvez sim como uma fonte de aprendizado. Trago então um caso curioso deste livro, que com certeza me inspira. É Atos 19, tá, gente? Ah, eu coloquei a referência embaixo. Perdão. Alguns exorcistas judeus itinerantes começaram igualmente a invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos maus. Diziam, por esse Jesus que Paulo está pregando, eu vos ordeno sair. Os que faziam isso eram os sete filhos de Seba. Eu sou um sacerdote judeu. Mas o espírito mau reagiu dizendo, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? E o homem que tinha o espírito mau lançou-se sobre eles e os dominou a uns aos outros com tanta violência que fugiram daquela casa sem roupa coberta de ferimentos. E toda a população de Éfaso, judeus e gregos, ficou sabendo de fato. O temor se apossou de todos. Louvava-se a grandeza do nome do Senhor Jesus. Muitos fiéis acorriam para acusar-se em alta voz de suas práticas mágicas. E um bom número dos que praticavam magia amontoaram seus livros e os queimaram em praça pública. O valor desses livros foi calculado em 50 mil moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia e se firmava com grande poder. O curioso deste trecho é que uma missão frustrada, ou seja, não se pulsou o demônio, uma missão frustrada gerou conversões. E isso é celebrado pela Bíblia. Eu também esperava ver o show da fé com deprecações poderosas, talvez uma cabeça girando, e um fim dramático com um grito, como o de mil bruxas, em cuja memória do momento nos causaria calafrios, sombrios, e a completa impossibilidade de voltar a dormir de luz apagada. Mas não, não foi. Não foi isso. Apareceu mais um mix de UFC e Copa do Mundo 2014, aquela do 7 a 1. E pergunto se os sete filhos de Seva se apresentarão para expulsar um espírito mau uma próxima vez, esperando, pois, o mesmo resultado. As conversões, né? O outro caso curioso foi o do Comitê Marshall, descrito no livro Adeus, Homem de Deus, de Michael Rose, tradução do Felipe. Neste livro, o autor expõe, com inúmeros testemunhos, o nível de depravação moral e intelectual que haviam nos seminários norte-americanos nas décadas de 70 e 80. O Comitê Marshall foi designado pelo Vaticano para apurar as denúncias feitas contra esse mal. E, novamente, frustração. O Vaticano publicou diversos relatórios, em tom cauteloso, expressando uma satisfação geral com o estado da maioria dos seminários dos Estados Unidos. Ainda assim, expressando uma tênue esperança de que algumas falhas nos discursos fossem corrigidas em pouco tempo. E, por fim, o cardeal americano William Baum, prefeito da Congregação do Vaticano para a Educação Católica, publicou uma declaração tão assustadora quanto uma AK-47 que dispara bolhas de sabão. A desolação dos seminaristas ortodoxos, que sofreram com o ambiente disponível em sua época, não teve fim em sua época. Eles suportaram o período do seminário como o verdadeiro calminho do calvário. O autor, porém, continua explicando que, provavelmente, os relatórios do Comitê Marshall desencadearam, em certa medida, a realização e convocação do sínodo dos bispos, no início da década seguinte, de 1990. Naquele ano, o Papa João Paulo II dedicou o encontro ao tema a formação dos padres das circunstâncias atuais. E todo esse movimento tardio, ou seja, dez anos após muitas denúncias, a igreja suscitou um boom nas vocações ortodoxas, pois, segundo o historiador James Hitchcock, citado no livro também, os jovens veem com clareza a destruição que foi provocada em nome do novo, e que o caminho para a igreja saudável e vibrante repõe numa direção bem diferente. Eu considero isso mais uma vitória que não veio, mais uma vitória que não veio pela forma como eu esperava, muito menos como os seminaristas ortodoxos esperavam. Por último, o caso mais emblemático, porém esclarecedor, se eu vi errado, emblemático e esclarecedor, temos o caso de Moisés. Recebeu uma missão de Deus, recebeu o cajado do poder, recebeu amigos que poderiam subir suas deficiências, e, no entanto, o faraó mandou seus soldados recuperarem os escravos. Sob este ponto de vista, qualquer um poderia dizer que Moisés era um perdedor e incompetente, eu incluiria derrotado, se não fosse o versículo em que Deus diz, quanto a mim, vou endurecer o coração do faraó. Faltou eu incluir uma pequena observação neste texto, que tem esse fator ação de Deus, que fez frustrar todos os planos de Moisés. Posso perceber que, se a libertação do povo hebreu ocorresse logo nas primeiras demonstrações do poder de Deus, não haveria necessidade da coluna de fogo, coluna de nuvem, o mar não precisaria ser aberto, e, muito menos, não haveria o célebre hino da vitória, hino de vitória, do outro lado, a pés enxutos. Desses exemplos, temos que os sete filhos de Seba não desfrutaram de uma alma que foi liberta do demônio. Os seminaristas ortodoxos não desfrutaram de um bom ambiente para se prepararem para a sacerdócia. E também Moisés não desfrutou da terra prometida. Vídei na Teorionômio 34, de 1 a 5. De fato, minha esperança está em uma vida livre para as futuras gerações, meus filhos e netos. A providência divina me trouxe essa pequena dose de sabedoria ontem à noite. Isso é real, foi ontem à noite que eu recebi isso. Todavia, não é nossa função controlar todas as marés do mundo, mas sim fazer o que pudermos para socorrer os tempos em que estamos inseridos, erradicando o mal dos campos que conhecemos para aqueles que vierem e viverem depois tenham terra limpa para cultivar. e tempo encontrarão, não é nossa função determinar. Tolkien, o retorno do rei. Encerro. Foi rápido, a leitura foi bem rápido. É isso aí, para mim, é uma questão de não me calar, não me dar a minha postura de cordeirinho, mas saber que eu não vou viver nessa terra prometida, sabe? Não na minha vida. Eu estou semeando, espero que meus filhos colham, né? E eu acho que vocês, meus amigos, que têm a mesma idade, também não vão desfrutar da terra prometida, não vão ter o bom momento que a gente luta para ter, não vão. É odelar, né? É além do nosso. Odelar. Ótima análise. De fato, eu sempre reparei também esse aspecto meio... Tem sempre um elemento de frustração nos sucessos do bem neste mundo. E, às vezes, esse elemento de frustração é tão... de uma proporção tão grande que você até se pergunta se é, de fato, um êxito do bem sobre o mal. Por exemplo, você pega aquele episódio da queda do Muro de Berlim, que, segundo a história oficial, é o emblema que é da queda do comunismo, do fim da União Soviética. Mas aí, se você ouve dois ou três autores mais, você, por exemplo, o Pascal Bernardin, apresenta isso como uma forjação do próprio Partido Comunista para continuar a implementar o seu plano com maior êxito. Então, você não sabe. É um êxito? É um fracasso? É difícil determinar? É, é. Eu tenho a nítida impressão que, por exemplo, se não fosse a sabedoria do Olavo de Carvalho, eu acho que não estaria entendendo absolutamente nada do que está se passando. Eu ainda me sinto, nesse sentido, muito criancinho, para análises geopolíticas e o caralho. Porque, de fato, esse elemento que o Eduardo está descrevendo aí, ele está em tudo. Você vê assim, ah, o bem parece ser vencido. Aí você vê, não é exatamente o bem, não é exatamente uma vitória. Mas esse caso do muro de Berlim é emblemático, porque também, quando se vence o comunismo ali, quem vence o comunismo não é a sociedade cristã, quem vence o comunismo é o capitalismo laicista, quase anticristão, a ideologia liberal, que deságua nos globalistas depois. Mas a história está cheia de eventos dessa natureza, né? Além da própria morte de Jesus, você tem o cerco de Jerusalém, né? A queda de Constantinopla, o roubo das eleições do Trump. São momentos, assim, onde você parece que o mal, ele está presente, né? A própria invasão dos bárbaros, né? A queda de Roma quando ela era cristã, né? A gente precisa saber disso, que Roma, o Império Romano, ele se derrete quando ele é cristão, pô. Quando ele era pagão, ele alcançou o seu ápice. Mas é porque, assim, às vezes, cara, Deus, ele quer mostrar também que ele é poderoso, né, meu? A gente tenta resolver as coisas com as nossas próprias forças, e às vezes... Deus, ele é um ator também, né? É por isso que eu coloquei o caso de Moisés como o mais emblemático. Porque Moisés ficou derrotado, ele não teve uma vitória. Ele tinha o cajado do poder, ele tinha o Pum todo divino lá, e não aconteceu nada, não conseguiu, não conseguiu, cara. Ele não chegou até a gente. Ele tinha um povo de bosta, essa é a verdade. O problema dele é que ele tinha um povo do mal, cara, pra guiar, essa é a verdade. 40 anos desgostou-me aquela raça, e eu disse, fez um povo transviado. Aquele é salmo, né? Nossa, o 94. Essa análise aí do Eduardo é muito sagaz, né? Tipo, ó... Moisés foi um instrumento de um sucesso que ele não provou. Ele foi proibido de pisar na Terra Prometida. Exato. É, só que, se a gente for ver bem a narrativa bíblica ali, Deus nunca prometeu a Moisés que ele pisaria na Terra Prometida. O que Deus prometeu era que ele ia guiar o povo, ia ajudar ele a guiar o povo até a Terra Prometida, né? Porra. É verdade, né? Ô, Douglas, você viu o que o Eric escreveu? Não, eu quero ver, eu quero ver. Porra, todo mundo indo. O Aldo tava falando, é, mas o problema não é Moisés, ele é um povo ungue. É, eu vou. Porra, aí... Cara, ele não podia dar posse. É, aí eu concordo com você, Aldo. Cara, se ninguém está de acordo. Fazer um tempo podia, cara. Porra. Ô, Eduardo, o Adolfo... Se fosse só um sura, pessoal. Se fosse só um sura e banco. Ô, Eduardo, você citou aí muito sagazmente o Senhor dos Anéis, porque eu acho que essa coisa tá o tempo todo presente no Senhor dos Anéis, né? Eu lembro que tem uma hora que o... Aquelas rompantes que o Frodo ou o Sam ou aqueles outros dois hobbits, de vez em quando eles chegam pro Gandalf, né? Gandalf, mas por que tá acontecendo? A gente não entende nada, tá dando tudo errado, a gente vai morrer e tal. E tem uma hora que o Gandalf fala assim... Eu não sei se ele fala com o Aragorn como um dos hobbits, mas eu acho que é com os hobbits. Ele fala assim... Calma aí, pequeno. Nem os mais sábios conseguem ver... Toda a cena. A coisa toda, a cena toda. Então... Tá no filme, inclusive, essa cena aí. Tá no filme? Tá no filme. E aí ele fala assim... Então, não vamos nos apressar pra julgar a coisa como um todo. E aí ele fala, né? Que o Saruman... Isso é naquela hora em que o Pippin olha no Palantir, né? O Pippin ou o Merry olha no Palantir e quando ele olha no Palantir, ele atrai o olhar de Saruman e Saruman acha que é o fracasso dele. Então aí o Gandalf fala assim... Até Saruman julgava que sabia tudo e que aquele saber dele ia ajudar ele. Na verdade, ele se tornou um instrumento do mal para fazer o bem, né? Olha, cara... E como diria o Hegel? Como diria o Hegel? Ninguém sabe... Ninguém vê toda a cena. O único... Exceto o Hegel. O único que vê a cena... Ninguém... Exceto... Exceto o Espírito Universal encarnado na mais sublime criação da razão humana que é o Estado. Ora, pô... E é Hegel também. Ele é Hegel. Ele é o Hegel. Ele é a combinação da filosofia segundo ele mesmo. Ei, deixa eu só fazer um comentário porque tudo que eu trouxe é sobre frustração. A palavra é essa. Frustração. Resume, né? Por que a gente se frustra? Porque nós esperamos algo que não está de acordo com a vontade de Deus. Por isso que o Douglas falou é sensacional. Deus não prometeu para a gente a Terra Prometida com a Moisés. Sim. Deus chama a gente para uma batalha suicida. Deus não prometeu porque se a gente tivesse um querer alinhado ao querer divino a gente não iria esperar coisas por exemplo desfrutar da Terra Prometida a Terra onde corre leite e mel como a gente não está conciliado como a gente não está alinhado com a vontade de Deus Deus vai agir e a vontade dele vai se fazer e a gente vai se frustrar. Por exemplo a coisa que ele citou da decisão de Trump eu frustrei mas poxa renúncia do papo aberto 16 até hoje não é possível sentar lá do que sabe? uma coisa muito interessante que o Luciano e o Felipe falaram é o exemplo do Muro de Berlim a queda do Muro de Berlim todo mundo coloca como uma vitória mas na verdade para a gente que é cristão o mundo continua sendo uma cagada com a queda do Muro de Berlim tanto com o crescimento e eu acho que o menos crescente que estão nos últimos 20 anos exatamente quanto por essa hegemonia globalista no mundo né então isso é uma lição para a gente que a expectativa de uma vitória cristã nesse mundo de uma perspectiva materialista ela ela é muito frustrante não é isso que a gente pode esperar isso é inclusive objeto de crítica de fato isso é o objeto de não sei se dá crítica mas uma das principais críticas que o Olavo trouxe com a Igreja Católica no Jardim das Aflições que um erro de estratégia da Igreja Católica durante a longa da sua história teria sido de querer instaurar o Império Universal se servindo do momento de ascensão das grandes nações europeias e meio que navegar nessa crista e que isso teria sido um erro uma espécie de quase que um messianismo perfeito perfeito aí a gente volta para para o detalhe de Moisés então não tem a Terra Prometida não tem Canaã mas tá onde que Moisés está agora Moisés morreu pra onde que ele foi e é essa expectativa que o cristão tem que ter não uma vitória aqui o reino nosso é outro não é uma vitória do Trump é o Delar é o Delar o mundo já é do maligno ou no mundo tereis aflições mas tenha bom ânimo porque eu venci o mundo o que é vencer o mundo é você ter uma vida a expectativa se o cara se faça a vida para outro o mundo o próprio Jesus eu acho que é evidente também que a configuração do mundo influencia nisso porque por exemplo é muito difícil eu conseguir viver desse jeito não sei aqui em Manaus e para um cara que sei lá na idade média provavelmente conseguiria viver isso de uma maneira mais fácil seria menos árduo para ele imagino porque o ambiente está ali até a borda sim, sim perfeito no caso a gente está impregnado de paganismo mas a hegemonia do pensamento cristão também é uma armadilha não, é uma armadilha mas não é uma hegemonia de pensamento nos moldes que a escolástica tardia talvez quisesse mas uma coisa é uma hegemonia de sentimento cristão aquele sentimento cristão que permeia a sociedade vivendo uma habilidade razoavelmente cristã eu acho que ajuda é uma boa desculpa para você justificar o seu atoneiro é verdade mas tem aquele ponto por que eu não consigo ter esperança na minha vida porque eu estou em Manaus e não estou na idade média não, eu não estou na idade média mas é por exemplo você imaginar eu lembro do Joseph Brods que no ensaio dele falando sobre a Rússia viviu na época do final do Stalin ali no início daquele cara que veio depois seu nome o Chov e ele fala assim do ambiente daquilo ali cara você fica pensando o cara que vivia ali que realmente mantinha a fé o cara tinha muita fé qualquer sujeito com a fé mais ou menos o cara caia num ateísmo bruto o unilismo virava comunista entendeu era uma coisa tão tão depressivo eu estou vendo isso agora eu postei lá naquele grupo nosso uma adaptação para o cinema do mestre Margarida do Bulgakov que se passa justamente nessa época também do Stalinismo ali cara o negócio é muito deprimente muito deprimente eu fico imaginando é óbvio é aquela coisa uma pessoa que tem uma perseverança muito grande na fé ela vai sobreviver até no puteiro mas tem uma fé já vacilante é melhor você colocar ela perto do mosteiro do que perto do puteiro porque senão ela vai vacilar mais mas é aquela coisa que vocês falaram anteriormente dos impérios e tudo mais da igreja em expansão isso de certo modo também está na própria predição da Sagrada Escritura a apostasia geral das nações é uma etapa que vai ter que acontecer mais cedo talvez nós já tenhamos vivido isso estejamos vivendo também e a gente não pode esquecer que toda a efervescência que a gente viveu no momento da eleição do Bolsonaro a fé no novo alvorecer do conservadorismo tudo tudo isso o Lavo estava falando assim isso aí é uma ejaculação precoce vai dar merda parem de ficar querendo um carguinho não sei o que e uma vez mais o Lavo o que? tem razão tem razão e eu estava com uma Lavo dessa desde o início eu nunca tive fé nesse negócio não o cenário macro no Brasil não é tão mal assim não está tão mal o Eric você é muito otimista eu estou com o Eric nisso eu acho que o Bolsonaro ainda é reeleito e oito anos de atuação é considerável eu não sei eu não tenho nenhuma expectativa de paz universal ou reino cristão monipresente essas coisas eu acredito em mudanças concretas pequenas já é tão difícil eu tento ajudar algumas pessoas da minha família já é tão difícil fazer isso você melhorar a sua própria vida só um pouquinho já dá um puta num trabalho tá bom só creio matematicamente provável agora mal comparando isso que o Eric está falando pode falar Luciano depois eu comento eu ia só dizer que eu não vejo isso que o Eric falou de um cenário positivo no Brasil no macro não acho que a gente está realmente ferrado porque essa crise do coronavírus principalmente economicamente vai quebrar as pernas do Brasil completamente a economia já voltou para o patamar onde ela estava claro que não voltou você estava olhando o preço da bolsa o preço da bolsa está inflado e o dólar subiu muito então o preço da bolsa em dólar está baixo agora coisa interessante que o Eric falou aí sobre caraca eu não consigo organizar minha própria vida aí você passa isso para o esquema global o esquema globalista que eles querem fazer essa nova essa nova canaã global da agenda 2030 você vê que é uma coisa é uma coisa delirante é uma coisa delirante não vai dar certo não vai conseguir e o problema que eu até falo muito no meu Instagram é que cara o problema do globalismo não é um governo global de fato isso não vão alcançar não vão conseguir fazer o problema é o processo como sempre acontece o processo é que traz destruição toda assim como aconteceu no comunismo de Stalin assim como aconteceu no nazismo de Hitler o processo é que caga tudo tem gol do Flamengo aí tem gol do Flamengo tem gol do Flamengo a gente escutou um pouco é o processo cara é o processo eu vi um debate do Olavo uma vez uns 4 anos atrás ele dizia assim 3 anos atrás dominação global é impossível isso é matemática impossível sobre qualquer ponto de vista é impossível mas isso não impede que algumas pessoas o tentem implantar e o processo gere as cagadas que a gente quer evitar todas as cagadas na história da humanidade foi assim cara para mim o governo global já está instalado cara a promessa do globalismo já foi cumprida ah não sei eu fico um pé atrás cara eu acho que a partir do momento que a Europa e os Estados Unidos tiverem um governo global o resto é periferia se o governo global não inclui governar o Brasil não importa muita coisa o que materialmente concretamente falando a que este governo global corresponderia exatamente porque existem vários graus já é governo global existem vários graus de poder como é que é como é que é Eric não escutei essa pergunta eu falo assim o globalismo a concretização do globalismo a que coisa concreta ele corresponderia se os grandes concorrentes estivessem alinhados já seria um nível de domínio impressionante e não são todos alinhados e há quem diga que o Trump nos últimos mandatos dele nos últimos anos dele foi uma pedra no caminho por isso ele foi tirado puxado o tapete dele CFR puxou o tapete dele e aí assim o futuro não é nada bom por causa do Biden mas pra mim o Trump perdeu ele era uma pedra no sapato e não é mais porque ele tinha menos poder do que o inimigo dele né você vê que se ele é aquele relatório do Peter Navarro fica evidente assim que a eleição foi roubada o cara prova ali 1 mais 1 igual a 2 fica muito evidente que a coisa foi roubada e o Trump não fez nada se você pegar a coisa assim politicamente tá tudo dominado militarmente tá tudo dominado não existe potência psicologicamente também né Eric porque quando você eu quando eu olho essas pessoas por exemplo seja numa missa seja num ambiente público aquelas cadeirinhas organizadinhas todos de máscaras boletins eles ganharam cara acabou eu fico constrangido de ver isso eu acho tão vergonhoso eles não complementaram o governo global nenhum ainda não colocaram no mesmo não pô olha só a organização do lado aqui ó a gente faz assim quando o lado quando o lado fala e ó o governo global já tentaram implicar na década não conseguiram ele já falou isso os globalistas esquecem da ação de Deus opa pessoal desculpa aí eu vou ter que sair a gente não vai me permitir agora de novo entendeu e hoje eu acho que a gente tá numa situação muito mais boa do que da década de 80 tá a gente tem a gente pode se organizar a gente pode fazer parado valeu 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 eu acho que não tem governo global nenhum não ainda não né vai ter ainda não eu acho que não vai ter não cara o governo já tá aí quem decide quem decide é Davos olha pra Davos lá a agenda dos caras a gente tá sendo implementado já tá sendo implementado agora os islâmicos estão muito quietos estão muito quietos vai dar vai ter alguma merda aí cara eles estão em silêncio mas sim nós estamos falando em vista da concretização né vamos dizer de fato nesse ponto eu também não acredito porque eu enquanto católico acredito que enquanto a igreja existir nunca nenhum poder global será possível Deus vai pôr confusão toda vez que ele tentar se levantar o poder global ele já existe o poder global ele já existe agora existem outros poderes cara existe por exemplo o meu poder de pensar uma coisa esse poder ele assim os globais eles nunca vão conseguir dominar isso o que eu tô dizendo o que eu tô dizendo é que assim esse termo governo global às vezes o pessoal fala sobre ele mas nem sabe a que ele corresponderia concretamente entendeu eu acho que é um sistema de poder que pra mim já tá concretizado é que assim não vai ser um governo assim onde eu vou pensar uma coisa o Jorge Soros vai aparecer me dar um choque não vai acontecer isso mas o Eric as pessoas esses caras que tentam o poder inevitavelmente um vai querer o poder quando eu falo assim no poder global eu imagino exatamente um conseguindo ter o poder sobre todos sabe até quando a gente fala os globalistas se refere mais a uma pessoa um grupo diferentes grupos diferentes pessoas os efeitos dessas pessoas a gente já vê o poder dessas pessoas a gente já vê nessa situação de pandemia impossível tem uma mão movendo isso tudo o que existe é uma hierarquia de poderes e o que vai existir é um governo é um poder de tipo global que é muito influente mas ele nunca vai ser o único poder isso aí cara eu vi um vídeo eu mandei no grupo tem tudo a ver com isso que a gente está falando agora do padre Eduardo Lara falando sobre o antiquista a segunda vinda tema escatológico tem tudo a ver cara ele revela não porque a grandes mentes escatalistas aí tudo faz pacto o pão eu vou retomar aquele versículo lá que não é contra a carne e sangue que lutamos participados protestados espíritos desse mundo né Bohemian Groves como? os caras do Bohemian Groves quer dizer que a gente tem que ficar lá e omitir a subposição de cordeirinho exatamente claro exatamente só porque é escatológico só porque é inevitável a gente vai ficar lá ah essa é profecia tá se cumprindo pra lá claro que não até porque a gente tem que abrir os olhos da pessoa das pessoas de que exatamente volta pra aquele exatamente pro tema do Eduardo tem que abrir os olhos das pessoas e cara a luta é essa e a globalização o globalismo do cristão é espalhar o evangelho e avisar pras pessoas que é um mundo além desse nossa esperança tá além disso tudo aqui entendeu essa é a nossa luta essa é a nossa única luta aqui exatamente é ajudar a salvar o máximo de almas possível avisar porra vamos avisar sobre a graça de Cristo do mundo engraçado né o santo só pode ser santo depois que morreu só pode ser reconhecido reconhecido depois de um morto evidentemente porque santo pode voltar a pecar né ele tá sujeito a tentação é o Olavo fala bastante sobre a reflexão sobre a própria morte né ele fala o necrológico primeiro você saiba como você vai morrer e tenta descrever como você viveu né essa essa tem um versículo que deu o salmo 50 que fala assim tem sempre um pecado à minha frente vou fazer uma uma alegoria aqui uma caqueia esse versículo e falar olha tenha sempre em mente né eu acho que o Olavo fala disso que você vai morrer que daqui a pouco você vai morrer que você fez acabou e o que você vai deixar né a reflexão da morte é sempre válida existe um aspecto muito importante interessante nessa coisa de preparar a morte né do que você tá falando aí Eduardo você vê o São Paulo diz que nós seríamos nós vamos julgar o mundo né já nessa perspectiva aí do o de lá né se projetando aí no meio de terra os cristãos eles têm a prerrogativa de julgar o mundo você só pode julgar o mal se você conhecê-lo de perto não é verdade então assim cada cristão que tá vivendo aí nessa fase que não é nada legal ele vai ter que se lembrar bem dessas evidências e prestar muito atenção no que tá acontecendo porque algum dia ele vai ter que julgar esses eventos no tribunal divino entendeu e se você já tem isso na mente a sua perspectiva já muda totalmente né vou falar assim ah tudo bem tá tendo um problema mas eu tô aqui só observando as coisas né eu sou um peregrino pô eu sei pra onde eu tô indo né eu tenho meu objetivo aqui minha narrativa vou tentar criar uma vida razoavelmente boa vou tentar ir pro céu e lá no céu eu tenho algumas prerrogativas uma delas é a de julgar o mundo não é verdade e pra poder julgá-lo eu preciso conhecer as evidências eu preciso conhecer o mal então é isso é observar bem o que tá acontecendo e guardar né cara aprender se tornar melhor o arquerista que você se lembra onde que tá onde que tá essa passagem eu acredito que o cristão irá julgar sim peraí já vou achar aqui pra vocês é uma das cartas né é uma das cartas de paulo aqui ó corinthia primeira corinthia os seis seis três e mais não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos tem noção disso cara não é só o mundo que nós vamos julgar nós vamos julgar os anjos meus caros ou desconhecereis que os santos julgarão o mundo todo e se o mundo será julgado por vós como sois incompetentes pra julgar assuntos de tão menor importância ele tá dando uma admoestação né a igreja de corinthia e mais e mais não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos quanto mais as demandas triviais desta vida será que quando surgem questões desta vida pra serem julgadas constituís como juízes as pessoas menos respeitáveis da igreja o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo era meio esquentadinho né mas é 1 Coríntios 6 cara é isso olha só Deus tá preparando a gente pra uma coisa muito maior né isso vai totalmente é totalmente convergente ao seu ao espírito da sua apresentação Eduardo sim é assim não é o Trump cara não é o governo liberal conservador não é isso a nossa pátria não é daqui a gente tem uma vida eterna pra preparar né pra preparar a nossa alma e a gente tem a atribuição de julgar não só o mundo mas até mesmo os anjos até mesmo os anjos que resposta cara olha só eu não lembrava desse trecho eu lembrava que seríamos julgados em outra tradução mas até os anjos eu não lembrava disso e quando eu penso nisso eu falo assim o que que é a vida né eu tô vendo tanta coisa ruim acontecendo o que que eu faço eu anoto cara porque eu tô só anotando não é é tem um trechinho aqui que eu acho pessoalmente eu acho que é porque eu acho que Deus ele não abandona a gente cara ele tá aí minha convicção ele não abandona a gente não vai abandonar e numa reunião do CFR tem uma frase que eles dizem o seguinte que o Daniel Stolini ele coloca no livro sobre o clube Bilderberg eu vou ler aqui pra vocês o governo o governo global se apoia na crença de que o mundo está preparado para aceitar uma ética civil global apoiada em um conjunto de valores fundamentais que podem unir as pessoas de todas as procedências culturais políticas religiosas ou filosóficas quando a gente pega esse religiosas aqui aquele livro lá o Falso Aurora do Le Pen a ideia é reunir é unir todas as religiões do mundo acabar com todas as doutrinas e crenças básicas do cristianismo e fazer um governo global a imagem semelhança de um culto que eles já fazem que é chamada a religião é chamada lufteranismo esse vai ser a base da religião global o luciferanismo e eu acho que isso não vai acontecer acho que isso não vai acontecer mas é o que você falou o processo o processo vai fazer o processo é que destrói não vai acontecer é impossível mas tem gente tentando e o processo vai jogar merda na gente o que a gente pode fazer é aquele como diz o Tales lá no grupo é criar ilhas criar ilhas de sanidade no meio do caos e não tentar suprimir o caos porque a gente precisa de matéria para poder julgar o mundo lá no céu senão vai ser muito chato é vencer não será possível vai ter que conviver trigo e joio até o final o que a gente tem que fazer é ajudar assim já a primeira coisa ir para o céu se a gente conseguir ir para o céu a gente já vai estar muito no lucro caminho andado e nessa vida a gente encontrar pessoas assim que pensam mais ou menos como a gente e tentar se entreajudar o máximo possível para melhorar a nossa situação assim às vezes melhorar a situação do seu vizinho né da sua mãe e é isso aí cara se a gente conseguir fazer isso já está de bom tamanho já fez muita coisa sem messianismos e assim esperanças esperanças vãs né quando o Trump perdeu aí quem falou o Eduardo que ficou meio frustrado eu também fiquei meio frustrado mas como assim o mal é tão onipotente mas o foco está no lugar errado não é isso o foco o foco é a sua salvação é a sua narrativa o Gugu fala até a sua salvação a igreja dá o que fazer com a vida neste mundo é a sua narrativa outra coisa o que é o mundo o que é o mundo o que o Olavo fala uma alma humana é muito maior que o mundo entendeu é muito maior que o mundo então pô o que a gente vai viver para isso aqui está louco galera eu vou pedir desculpas eu vou ter que ir minha namorada já está assinando lá para mim minha namorada minha esposa hoje em São Valentim olha o Valentim é cara muito boa apresentação Eduardo obrigado por essa apresentação é muito boa cara e a gente estava precisando eu estava precisando discutir isso estava precisando discutir sobre isso uma coisa vale mais que ouro cara isso aí valeu galera um abraço obrigado Eduardo também vou puxar o barco até mais vou puxar o barco aí até breve bom começo de semana aí rapaziada vocês também na próxima semana é você Eduardo obrigado Eduardo pela ótima apresentação valeu e aí